O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira de uma solenidade alusiva ao Dia Internacional Contra a Corrupção. Em discurso cheio de recados, voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal e se solidarizou com o deputado Daniel Silveira, que foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Na cerimônia, Bolsonaro apresentou três medidas para aprimorar o combate à corrupção e dar mais transparência à administração pública. Entre elas, uma que foi encaminhada ao Congresso e que regulamenta o lobby, que é a representação privada de interesses junto a agentes públicos. Ao discursar, o presidente voltou a dizer que seu governo não registrou escândalos de corrupção, elogiou seus ministros e afirmou que ser honesto não é virtude, é obrigação. Mas o maior exemplo que a gente pode dar é escolher ministérios por critérios. Não houve leilão, quem vai me apoiar levanta o braço. Então o que você quer? Não houve isso. Nunca tivemos um grupo de ministros, secretários, do padrão que temos hoje. E alguns querem ainda a volta daqueles que lotearam o poder. Ninguém pode proibir o golpe. Ninguém pode proibir um ministro mesmo, um secretário, um servidor, seja quem for, de fazer coisa errada. Se tiver no nosso governo, a giripoca vai cantar. O presidente aproveitou para fazer críticas indiretas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Desde os atos de 7 de setembro, ele vinha evitando falar sobre integrantes da corte. Bolsonaro defendeu aliados que foram punidos pelo STF, sobretudo o deputado Daniel Silveira, do PSL, que estava na plateia do evento. O parlamentar foi preso por ordem de Moraes após publicar um vídeo com ataques a ministros do Supremo. Eu não posso entender um parlamentar ficar preso sete meses. E se errou, como todos nós podemos errar, jamais apenas seria para isso. Qual o limite de certas pessoas no Brasil? Qual o limite dessas pessoas? Doeu no meu coração ver um colega preso? Doeu. Bolsonaro reafirmou a sua contrariedade quanto à possibilidade de exigência de passaporte vacinal, destacando que ele mesmo não se imunizou contra a Covid-19. O presidente criticou o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que cobrou que o governo federal exija o documento para permitir a entrada de viajantes no Brasil. Segundo o Tucano, caso isso não aconteça até 15 de dezembro, o governo de São Paulo adotará a medida em todo o estado. Enquanto que o outro governador aqui da região sudeste quer fazer o contrário. E ameaça. Ninguém vai entrar no meu estado. O meu estado é um... Se não tiver vacinado. E nós todos temos que reagir. Bolsonaro reiterou críticas à CPI da Covid, às urnas eletrônicas e ao ex-ministro e agora pré-candidato ao Planalto, Sérgio Moro, do Podemos. O presidente também criticou um inquérito aberto por Alexandre de Moraes para apurar uma declaração em que ele faz uma associação falsa entre vacina contra a Covid-19 e AIDS. Será que vão querer bloquear minhas mídias sociais? A mídia social que mais interage no mundo? Vão querer quebrar uma perna minha? Isso é democracia? Não é. Isso é jogar fora das quatro linhas. Ninguém quer jogar fora das quatro linhas. Nós queremos o respeito. Mais que queremos. Exigimos. Por favor, não extrapolem. Eu jurei dar minha vida pela pátria. E dou pela liberdade também.